E de repente tudo mudou, duas vitórias consecutivas e o Vila já encaminhou bem a sua classificação para a semifinal. Agora o clima parece estar como todos esperavam por aqui. Está tranquilo, né? É sempre bom vencer e a representação foi maravilhosa, todo mundo sorrindo, todo mundo brincando ali um com o outro. Mas manter a mesma humildade, a mesma concentração. Para o Vila a primeira fase termina mais cedo. Domingo o Tigre recebe a Aparecidense. E para Marinho Donizete será outra decisão. Decisão que pode marcar a volta do Vila a uma fase semifinal. A última vez que o Tigre chegou entre os quatro primeiros foi em 2012, quando perdeu os dois jogos da semifinal para a equipe do Goiás. A gente vem mostrando isso a cada jogo, esses dois últimos jogos, duas vitórias. E é como eu falo, é um jogo após o outro. A gente espera aí, diante da Aparecidense no domingo, poder conseguir aí essa classificação depois de tantos anos. E como eu falei, volto a repetir e espero que o torcedor possa comparecer para nos ajudar no domingo. Mas chegar até a semifinal não é o suficiente. O torcedor quer o título, mas o Vila tem força suficiente? Será que consegue desbancar os favoritos Goiás e Atlético? Claro que sim. A gente não começou bem na competição, tivemos altos e baixos. E agora nessa reta final o Vila cresceu, vem mostrando a cada jogo que merece respeito. Com a saída de Márcio Fernandes do Comando Colorado, Rogério Mancini assumiu. A equipe chegou a empatar um clássico com Goiás, golear a Luverdense e caminhar bem a classificação à Copa Verde. Após essa goleada, veio o Leandro Nils e o Vila caiu de produção. O time conquistou apenas uma vitória em quatro jogos no comando do treinador. Precisou então mudar. E essa mudança aconteceu para Rogério Mancini, que novamente conseguiu fazer uma ascensão na equipe colorada. Em dois jogos, duas vitórias e uma classificação caminhada. Parece que o Rogério Mancini é mesmo a saída para a equipe colorada. O Mancini já está com a gente aí desde o ano passado, eu estou com ele aí desde o ano passado, a maioria. A gente já tem uma cara com ele de amizade, tanto dentro de campo como fora de campo. Eu acho que isso facilitou um pouco. E esse esquema que ele está usando, a equipe se identificou. E esse esquema que ele está usando, eu acho que ele está usando, eu acho que ele está usando.